Minis.car Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos Sejam todos bem vindos Os novos inscritos do canal Os veteranos E galera, que frio hein Gente, meus queridões Tá frio Olha essa semana Tô até toda agasalhada aqui Tô com frio Tá frio essa semana Hoje galera, nós vamos mostrar A minha coleção de combis Não são muitas São quatro combis Mas são de décadas E modelos diferentes Então eu creio que vocês vão gostar E falar em coleção Galera, tô com saudade aí do quadro coleções O pessoal esqueceu do quadro coleções Não mandou mais vídeo Não mostraram mais suas coleções Se você tem uma coleção bacana Se você tem uma coleção bacana Pô, mostra pra nós É só gravar um vídeo Com o celular deitado Não pode ser de pé Tem que ser deitado Num lugar claro aí Que tenha bastante claridade Não se precisa se preocupar com edição Com música Com nada disso Porque aqui Se você enviar pra eu Eu vou estar Editando aí Fazendo as devidas Comerções Se precisar Então manda aí galera Pra gente conhecer sua coleção De onde você é Você fala Meu nome é tal Sou de tal estado Ou de tal país Temos gente até de fora aí do Brasil Então Se você quiser mostrar sua coleção Seja bem-vindo Venha mostrar Me envia o seu vídeo Através do Instagram Ou Facebook Só que eu acho melhor Pro Facebook E eu deixo sempre na descrição O Instagram do nosso canal E o Facebook Então manda pra nós aí Vai ser um prazer Estar mostrando a sua coleção Tá bom meus queridos Eu creio que é algo legal Uma oportunidade legal Que o canal abre as portas Pra nós colecionadores Estar conhecendo outras escalas Outras coleções Ah Leandro Mas eu só tenho coleção de avião Meu Que da hora Manda pra nós Ah só tenho coleção de Caminhão do corpo de bombeiro Manda pra nós Que vai ser legal A gente ver As diferenças Das miniaturas Ah mas eu só tenho coleção de ônibus Não tem problema Manda O pessoal gosta muito De ver ônibus Caminhão Algo que a galera gosta bastante Então manda pra nós aí Tá bom meus queridos Isso é um prazer Estar conhecendo a sua coleção Saber o seu nome Que estado você mora Ou que país Vai ser bem legal Galera Vamos lá Ver esta bela coleção De combis Acompanhe o vídeo Fui 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 Se inscreva. Eu já vou começar com uma curiosidade aqui para vocês. Galera, vocês acreditam que essas duas aqui são do mesmo ano de 1973? Vocês acreditam? É, meus queridos, até eu fiquei em dúvida. Essa amarelinha aqui, ela é de fora, galera. Ela é chamada de Volkswagen T2. Olha que nome exótico, né? Diferente. E aqui no Brasil a gente tinha a nossa velha corujinha. E galera, como é assim, é diferente, né? A tecnologia, tudo, desde lá de fora. Por que você está falando isso, Leandro? Se você comparar essa aqui de 1981, olha só. Quase 10 anos de diferença para chegar este modelo aqui, que estava lá na Europa, para o Brasil. Olha só. Essa aqui é de 81. E essa daqui é de 2013. Aqui é a que tem aquela porta, vou mostrar aqui para vocês, lateral, que abre assim. Vocês acreditam que em 1973 já tinha essa porta? Olha isso, galera. E eu não acreditei, na hora que eu vi, eu falei, não é possível. Eu já tinha aquela porta de correr em 1973. Como o Brasil foi atrasado, né? Eu acho que essa porta de correr chegou nos anos 2000, 2001, por aí. Quem souber aí o ano específico que chegou no Brasil, comente aí para nós. Mas olha só, em 1973 já tinha essa porta lá fora. Pessoal, como o nosso país é atrasado, né? Se você for olhar, é o mesmo desenho. Vou colocá-lo aqui, ó. Aqui, ó. A mesma entrada de ar, ó. Tudo igual. E já existia isso aqui em 1973. Caramba! Essa aqui é uma edição especial, né? Eu não lembro se foi... Acho que só saiu 56 unidades. Acho que é isso que significa esse símbolo. De comemoração da Kombi. Acho que foi quando ela foi finalizada, né? Em 2013, foi uma das últimas. Mas aí lançou essas 56 unidades comemorativas. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Acho que já tem até vídeo dela no canal. É, ó. Né? Fizeram 56 dessa... É... Versão comemorativa da Kombi. Olha que legal o farol dela, galera. Olha que legal o farol dela, galera. Né? E por incrível que pareça... Ah, essas daqui são da escala 1x43, tá, pessoal? Eu não vou me aprofundar muito em detalhes, porque já tem delas aí no canal. Acho que só não tem dessa amarela aqui. Que, meu... E olha só como que ela já era, galera. Olha. Essa aqui, ela vem naquela coleção da Volkswagen, tá? Lá, ó. Volkswagen Collection. Ou coleção... Ou coleção, né? Da Volkswagen. Olha que legal o escape aqui. Da escala 1x43, tá, galera? Olha o nome dela aqui, ó. Volkswagen T2. E olha só a frente dela. A frente dela lembra bastante daquela do modelo ali de 1971, né? É muito bem feita essa aqui, por sinal, viu, galera? Gostei demais dessa daqui que veio na coleção. Da Volkswagen. Como é que pode, né, pessoal? Eu tô abismado. Eu fui ler até a revista dela e falei, meu, não é possível. Os caras escreveu errado o nome dessa Kombi, né? É um absurdo. Aí, ó. Essa daqui é rara, viu, galera? De encontrar até no Brasil. Acho que via muito em aeroporto, se eu não me engano, aí. Pessoal que conhecer, né? Acho que tinha bastante em aeroporto. Olha que legal. O escape dela praticamente no meio, né? Seria uma Kombi picape. É, aí, ó. Que legal. Pra eu, agora, dessas Kombis... Olha lá, o escapamento dela. A Kombi CD, que chamava, não é? É um nome diferente. É, só falta pra mim, dessas daqui, sabe aquela carroceria de madeira? Nossa, se eu achasse, eu compraria. Pra mim, dessas coleções de Kombi, pra mim, só falta essa. Acho muito legal aquela carroceria de madeira. Só que eu nunca achei pra vender. Eu já vi colecionadores expondo ela, né? E essa daqui é a famosa Corujinha. Quem não lembra da Corujinha? Tá vendo? Olha como era a abertura de portas, né? Abria... Não era de correr. Que diferença, né? Apesar que isso aqui foi um charme que veio pro Brasil, né? Falãozinho pequenininho aqui. Você via essas Kombi demais em feira, né? Feiras aí. De domingo, de segunda, enfim. Escalão pro 43. Kombi luxo. Volkswagen. Essa aqui, ela também é da coleção Collection, né? Da Volkswagen Collection. Mas ela é muito bem feitinha também, ó. Um retrovisorzinho só na época. Bem legalzinha, né, galera? Muito bem feita essa aqui também. Na foto não parece. Esse aqui veio com um pequeno defeitinho aqui, ó. Na pintura. Oi, França de Agostini. Vamos caprichar aí, rapaziada. Foi com um pequeno defeito. Mas é isso aí, galera. Essa é a minha coleção. De combis, né? Ou de combis. A qual tem a curiosidade dessa daqui, né? Você vê como o nosso país é atrasado, né? Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Depois de duas décadas aí. Quase três décadas. Praticamente três décadas, né? Veio a atualização parecida com essa aqui que já tinha, ó. Muito tempo lá fora. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa minha coleção. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!